Declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública conjunta da Comissão de Transportes com a Comissão de Segurança Pública. É assuntos de polícia para discutir. A decisão da concessionária supervia de interromper temporariamente o ramal de Belfor Rocho. A presente audiência foi deliberada na segunda reunião extraordinária e teve seu dital publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo em 8 de junho de 2016. Queria registrar aqui a presença da deputada Marta Rocha, presidente da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, no qual estamos fazendo essa audiência em conjunto. Queria também registrar a presença do meu amigo deputado Paulo Ramos, meu amigo deputado João Peixoto aqui presente. Queria aproveitar também e registrar a presença do tenente Coronel André Santos de Souza, comandante do Batalhão de Polícia Militar. Coronel Oliveira, comandante do 3º Batalhão de Policiamento da área Baixada. Coronel Cândido, comandante do 1º CPA. Major Ludogero, comandante do grupamento ferroviário. Coronel Teixeira, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar. Heraldo Paquete Espínola Filho, delegado titular da 25ª Delegacia de Polícia. Marcelo Franco, diretor jurídico da Supervia. César Mastrângelo, conselheiro-presidente da Agência Reguladora. Arthur Bastos, conselheiro da Agência Reguladora. Doutor José Luiz Teixeira, gerente da Câmara Tecno e Transportes da Agência Reguladora. Doutor André Ângelo, gerente de contratos da Agência Reguladora. Rodrigo Vieira, secretário de Estado de Transportes. Rogério Azambuja, presidente da Central. Paulo Henrique Meine, assessor jurídico da Secretaria de Transportes. O objetivo dessa audiência pública hoje é discutir sobre o ramal de Belfor Roxo, no qual, nos últimos dias atrás, houve uma discussão sobre a segurança desse ramal, no qual é um ramal que é muito conhecido por mim naquela região. E, um tempo atrás, foi até proposto, deputada, pelo deputado Marcelo Simão, na época, até o término desse ramal na época. e sugerimos ter uma VLT, uma linha direta de São João, Belfor Roxo. E, na época, a Supervia mesmo não concordou com o término desse ramal, porque o ramal era um ramal importante para eles, era um ramal que eu acreditava que, naquela época, o ramal não dava lucro para a Supervia, mas, na época, eles não quiseram aceitar essa ideia, que fazia um corredor de ônibus de São João a Belfor Roxo, no qual eu até acho também que, no caso, hoje em dia, nós temos que investir mesmo em transporte de massa, é Supervia, é metrô, que facilita até e diminui o trânsito em toda a cidade. E, agora, do nada, a Supervia vem querer dizendo que quer encerrar os trabalhos nesse percurso. Eu acho até estranho, eu até acredito que, tudo bem, deve ter algum problema, que hoje, infelizmente, problema de segurança. Nós estamos com esse problema praticamente no Estado todo, não é só na Baixada, é no Rio, é na Zona Sul. Nosso problema, hoje, é muito sério sobre a segurança no Estado do Rio de Janeiro, mas eu acho que não é o motivo, também, tão agressivo que tenha que acabar com esse ramal por causa da insegurança. Esse ramal existiu há anos e anos. Eu até acredito, sim, que pode ter um pouco de objetivo de encerrar esse ramal, como eles sugeriram. Pode ser pela segurança, mas eu acredito que o maior objetivo e a ideia deles mesmo é que o ramal não é viável para a Supervia, não está sendo viável para a Supervia. E é aquele problema de sempre, deputado Paulo Ramos. Como acontece com as barcas, como acontece com a Supervia, como acontece com o metrô. As grandes empresas, elas gostam muito de trabalhar no local onde dá muito lucro, onde tem um movimento muito grande. Onde tem aquele movimento menor, deputado, ele normalmente, João Peixoto, eles querem ficar livres, é igual a barca, ela tem interesse, essa aqui. Ah, tem que fazer paquetar, não me interessa. Então, eles só querem aonde dá muito lucro. Aonde eles empatam, ou, de repente, perdem um pouquinho, mas faz parte do jogo, você perde um pouquinho aqui e ganha muito aqui. E, normalmente, acontece esse desinteresse dessas pessoas. Mas, do meu ponto de vista, é um ramal importantíssimo para toda a Baixada Fluminense. E, hoje, na atual conjuntura do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo todo, o objetivo, hoje, é investimento, é investimento no transporte de massa. A gente só vai conseguir sair desse tumulto que cada um tem, todos nós que temos esse problema, eu levei duas horas para chegar aqui, e a maioria de vocês que estão aqui presentes devem ter passado por esse mesmo problema de trânsito, é investir no transporte de massa. Temos que investir pesado no transporte de massa e não acabar com a que existe. Certo? Eu vou passar a palavra, deputado, se vocês concordam, deputado, primeiro, para ouvir. Eu queria me resistir à presença aqui, doutor Paulo César Guimarães, delegado da DGPB, doutor Álvaro de Oliveira Gomes, delegado 54DP. Eu vou começar, então, passando a palavra, deputado e deputados, para o Tenente-Coronel André Santos de Souza, por gentileza. Passar a palavra. E depois vai... Tenente, está aí? Ah, então tudo bem. Por gentileza. Excelentíssimos senhores deputados estaduais, bom dia. Senhores delegados, representantes, supervia. Coronel Oliveira, comandante do terceiro CPA. Coronel Cândido, comandante do primeiro CPA. Coronel Teixeira, comandante do terceiro batalhão de polícia militar. Majores, senhores e senhoras, bom dia. Sou o Tenente-Coronel André Santos de Souza, comandante do trigésimo nono batalhão. Batalhão, batalhão que compõe a ISP 39, responsável pelo policiamento extensivo no município de Belfor Rojo. A ISP 39 é composta pelo trigésimo nono batalhão e pela 54DP. Com relação ao trecho da supervia que transcorre o município de Belfor Rojo, nós fizemos um levantamento acerca da incidência criminal no município de Belfor Rojo em relação ao trecho da supervia. E nós percebemos, através dos nossos arquivos, que não temos incidência criminal no trecho da supervia dentro do município de Belfor Rojo. Não temos, nos nossos arquivos, temos cometimento de roubos de rua em logradouros próximos à estação de Belfor Rojo. Mas, propriamente, no trecho da linha ferria, nós não temos incidência criminal. De qualquer maneira, nós estamos cobrindo, com a locação de viatura e homens, a estação de Belfor Rojo, no período de 4 às 6 da manhã e, no período de 19 às 23, diariamente, período este que corresponde ao deslocamento dos trabalhadores de Belfor Rojo para diversos pontos da cidade e do nosso próprio Estado. É isso que eu tenho a dizer em relação ao 39º Batalhão. Obrigado. Como tem vários representantes aqui da Polícia Militar, eu tenho mais uns quatro para falar, eu queria que fosse bem breve. É só para poder todo mundo ter oportunidade de falar. Coronel Oliveira, comandante do 30º Batalhão de Polícia da área da Baixada. Bom dia a todos. Eu sou comandante do 3º Comando de Polícia Mediária, Baixada Fluminense. Englobam os batalhões do 15º Batalhão, que é a que fica em Caxias, 20º Batalhão Mesquita, 21º São João de Meriti, 24º Queimados, 34º Magé e 39º Belfor Rojo. Todas as demandas em relação à Baixada Fluminense acerca da supervia, quando chegam, no caso solicitando apoio para a Polícia Militar, de imediato a gente desloca que existe a supervia, não só esse ramal de Belfor Rojo, mas tem o ramal de Jardim Gramacho. Hoje mesmo, por exemplo, havia, talvez houvesse atraso nas linhas devido a um problema técnico lá na transmissão da linha, do corte 8. E foi reforçado o policiamento, como foram feitos outras vezes, quando mudou o ramal de Saracuruna, houve reforço do policiamento, mas não há relatos para o CPA de problemas dentro dessas linhas do ramal de Belfor Rojo, na área da Baixada Fluminense. O Coronel Cândido tem outros dados aqui, que ele já está com informações referentes ao GPFER, que é o grupamento que cuida do policiamento no interior das estações. Então, o que eu tenho para falar é isso aí. Com a palavra, o Coronel Cândido, comandante da primeira CPA. Bom dia a todos, deputados, membros da Polícia Civil, demais componentes dessa audiência, oficiais da Polícia Militar. Eu comando o primeiro comando de policiamento de área, que é responsável pelas unidades que fazem o policiamento na Zona Sul, no centro da cidade e parte da Zona Norte do Rio de Janeiro. E a nossa área que mais tem impacto, ou que cuida do ramal Belfor Rojo, e que a gente tem maior atenção, é a área do Terceiro Batalhão, que cobre as áreas do Jacarezinho e do Castilho, dos bairros daquela região, em Auma, etc. Nessa área, nessa região, nós temos aqui, em 2014, 2015, números médios de toda a supervia que o ISP produziu. Não são só internos às estações e ao limite da supervia, mas no entorno. Temos uma média, em 2014, de 31 casos de roubos no entorno de toda a malha ferroviária. Em 2015, 29 casos. Então, houve uma redução de 2014 para 2015. E agora, em 2016, até abril, se mantém, basicamente, esse registro de 31 casos. Então, não houve, pelo menos nos números registrados oficiais, um aumento que pudesse ensejar qualquer alteração na operação da supervia. Mas nós temos aqui também, sabemos, que há possibilidade de subnotificação de registros e de ocorrências que, porventura, não são nem comunicadas à própria supervia. Então, eu tenho aqui algumas sugestões que poderiam melhorar a nossa interface com segurança pública e a prestadora de serviço e a supervia. No caso, uma estrutura que pudesse viabilizar a comunicação permanente desse fluxo de dados, de informações, acerca de alterações de segurança pública, que, muitas vezes, não são nem crimes, mas que chegam a impactar no funcionamento da estrutura viária, como brigas, como superlotação. Mas eu acredito que a supervia deva ter uma estrutura de ouvidoria. Será que esses dados da ouvidoria da supervia são encaminhados com frequência à Polícia Militar e à Polícia Civil? Eu estou comandando o primeiro CPA há seis meses e não recebi, até hoje, qualquer notificação da supervia a respeito de problemas nas estações ou em pontos específicos. Isso seria importante que fosse criado, que fosse estimulado, num canal de informações com os órgãos de segurança para aperfeiçoar os nossos serviços. Nossas demandas são muitas, nossos recursos são limitados. Então, se nós não tivermos a informação para direcionar os nossos recursos, a gente não vai poder aperfeiçoar os nossos serviços de segurança. Então, é importante termos acesso a essas informações. Se não há, poderiam ser criados formulários para registro dessas ocorrências, dessas circunstâncias. Outra questão também importante seria a participação permanente dos representantes da área de segurança da supervia nos conselhos comunitários de segurança. Há reuniões mensais em todos os batalhões, em todas as AISPs com a participação dos comandantes das unidades operacionais, dos delegados das circunscrições, das delegacias de polícia civil, se reúnem mensalmente com a comunidade. E eu não tenho observado a participação de representantes da supervia nessas reuniões. Seria muito importante que nós tivéssemos esse acesso. Só uma partezinha, coronel. Pois não? Ele até foi muito feliz aqui na sua falação. É importante também que o Marcelo Franco, diretor jurídico da supervia, anota essas dúvidas, essas perguntas, para poder anotar, para quando você poder esclarecer todos aqui presentes. Está bom? Eu proponho finalmente que seja criado e estabelecido até um fluxo, além desse fluxo de informações, de formulários específicos, que haja também meios de comunicação. Eu estive visitando há uns anos atrás o centro de controle de tráfego de trens da supervia. E realmente é um orgulho ter uma empresa com esse controle que a gente vê, do funcionamento de tantos ramais, de tantos trens, assim. Então, problemas pontuais, através desses centros de monitoramento, podem ser informados, tanto ao agrupamento ferroviário, como os batalhões das áreas, e também com o CICC. Nós temos um centro integrado de comando e controle com a presença de vários órgãos estaduais de segurança e municipais também. Então, nós podemos utilizar essas ferramentas que já existem para agilizar a nossa informação, nossa ação, nossa prestação de serviço. O objetivo de todos aqui da segurança pública não é, pelo contrário, é estimular o bom serviço de todos os órgãos de transporte, de circulação, privados e públicos, de nossa cidade, de nossos municípios e de nosso Estado. Então, a informação é muito importante. Esses canais devem ser aproveitados, devem ser estimulados, esse uso desses canais. E nós estamos e vamos sempre estar à disposição da Supervia e de todos os órgãos aí para que a gente possa aprimorar os nossos serviços. Obrigado pela oportunidade. Presidente, posso pedir uma gentileza, Vossa Excelência, que eu presido a Comissão do Trabalho e tenho uma outra audiência pública da Comissão, mas integro também a Comissão de Segurança Pública. Só queria deixar indagações e depois eu... Seria... Não vou dizer o Peixotinho, mas a minha presidente de Comissão de Segurança, a deputada Marta Rocha, que é a minha comandante, depois eu teria com ela e com o Vossa Excelência também uma interlocução para saber as respostas. Eu acredito que os... Mesmo quem não é de Belfort Rocha, conhece o município. Elson, não sei quantos já estiveram de manhã ou à noite na Estação Ferroviária de Belfort Rocha para ver o número de usuários. Muito, muito grande. É muito grande. Porque nós estamos extinguindo ao longo dos tempos ramais ferroviários. O ramal de Belfort Rocha ia até Tinguá. A ferrovia vem sendo muito sacrificada, que existe uma aposta no sistema rodoviário, transporte coletivo e não transporte de massa. Nós temos vários ramais ferroviários desativados. Tem havido esforços aqui na Casa de vários parlamentares para a recuperação dos ramais ferroviários, e não a desativação. Muito bem. Mas a indagação que eu faço, estão aqui os nossos representantes também da AGETRAMPS, é se pode a concessionária, a seu talante, encerrar, fechar um ramal, se é possível isto, sem que a agência reguladora se manifeste, sem que... Isto é a primeira coisa. Segundo, o argumento utilizado é a questão de segurança pública no jacarezinho. O deputado Marcelo Simão, que é de São João de Miriti, sabe que já houve várias sugestões para acabar, porque o metrô está ali na pavuna ao lado. E agora, o governo do Estado desenvolve um projeto rodoviário para as avenidas que ligam a Baixada. Já houve aqui, no nosso Fórum de Desenvolvimento, um debate sobre isto. É a força da FETransport. Então, seria interessante que a representação da concessionária dissesse verdadeiramente as razões, que se as razões são razões únicas e exclusivamente ligadas à segurança, eu acho que isso tem que ser superado. O que não se pode é penalizar a população em homenagem a outros interesses, mas que, pelo menos, é o nosso dever aqui, como é que se diz, tensionar, mas buscar a verdade, porque o número de usuários em Belfor Rocha, pegando em Belfor Rocha o trem. E só não é melhor, porque os piores trens estão naquele ramal. Todos os trens piores, que estão ruins, vão para aquele ramal e nessas condições, não tem uma condição melhor para o usuário. Mas, é o que o senhor falou mesmo, é muito grande. Então, se suspendeu, se consultou a agência, se pode suspender, para a gente, e com a representação aqui da segurança pública, já agora o coronel acabou de dizer que não há nenhuma interlocução da supervia com a segurança. Não tem reclamação nenhuma. Então, se alegam, pelo menos, eu vou ouvir no jornal, que são questões de segurança, essas questões podem ser, podem não, devem ser superadas, em homenagem ao respeito à população, porque é uma concessionária, é um serviço público. Então, se porventura a concessionária não tem condições de continuar administrando, que a concessionária entrega a concessão. É ver. E se tem penalidade, se tem, de qualquer maneira, a bem da verdade, e quero elogiar a audiência pública, é encontrar a solução. aqui ninguém está com aquele instinto, eu acredito, punitivo, mas o objetivo é acalmar, fazer com que a população tenha... Continuar o trabalho e melhorar eles. Porque é um ramal, o ramal vai até Belfor Roxo e passa pelo Jacarezinho. Quer dizer, quando eu falo Belfor Roxo, Belfor Roxo é a última estação. Quer dizer, tem aí a malha inteira. De qualquer maneira, deixo essas duas indagações, se pode, se a agência foi consultada e se é possível superar as questões de segurança para que acabemos com esse problema. Presidente, se o senhor me permitir, apenas para complementar essa reflexão já trazida pelo deputado Paulo Ramos, eu queria fazer uma ponderação até porque nós ainda vamos ouvir os integrantes da Polícia Civil. E aí, quero me solidarizar com a análise do deputado Paulo Ramos, porque foi muito feliz a análise procedida pelo coronel Cândido, porque em todos os interlocutores da Polícia Militar, todos foram unânimes em apontar duas questões. O primeiro é que não houve em razão da mágua ferroviária qualquer aumento de ocorrência que suscitasse essa discussão para que o serviço fosse interrompido como foi plenamente divulgado pelos jornais, daí porque a Comissão de Segurança se solidariza com a Comissão de Transporte na realização dessa audiência. Em segundo lugar, e aí eu queria que na fara das autoridades policiais, já que temos aqui a representação da chefia, o delegado titular da 25DP que atende ao Jacarezinho e a representação da delegacia de Belfort Rocho, me parece que há uma dificuldade na interlocução. Então, não há, embora haja uma série de estratégias disponíveis, não há uma interlocução que permita, como disse muito bem o coronel Cândido, que, diante de um fato especial, haja a intervenção imediata, rápida e eficiente das polícias. E aí, falando um pouquinho com o nosso representante da Baixada, eu queria entender porque, quando a ocorrência chega na Polícia Militar ou chega na Polícia Civil, com certeza as duas instituições podem fazer sugestões, sugestões que possam estar melhorando esse atendimento sob a ótica da segurança pública. Então, que na fala dos profissionais de segurança, há exemplo do que fez aqui o coronel Cândido, que nós trouxéssemos também essa contribuição para que nós aproveitássemos o desejo dessa comissão, dessa audiência aqui presidida pelo nosso companheiro, deputado Marcelo Simão, o nosso desejo é verificar o que aconteceu e apresentar a possibilidade de construir pontes para que as dificuldades existentes possam ser superadas. Obrigada, senhor presidente. Qual a palavra o major Ludogero, comandante do agrupamento ferroviário? Bom dia a todos. Vou ser bem breve, como solicitou o deputado. Eu acho que o deputado na abertura, Marcelo Simão, conseguiu entender o que a supervia deseja. é um ramal que realmente, como a gente sabe lá, atula há pouco tempo, mas a gente já sabe que é um ramal que não gera lucro para a companhia, então acho que o interesse dela é puro e simplesmente esse. Voltando a dados aqui, a gente tem uma média de três roubos e furtos mensais no ramal Belfort Rocha. Então, não é nada que assuste, essa média vem sendo mantida, como disse a deputada Marta Rocha. e um problema que nós temos realmente no ramal Belfort Rocha são as áreas no entorno, as áreas são muito degradadas, jacarezinho, rato molhado, chapadão, pedreira e assim por diante. Então, a influência em termos de segurança pública não está nas estações ou na malha ferroviária, e sim no entorno, porque quando as polícias atuam no entorno, nessas comunidades, imediatamente visando até a proteção do cidadão usuário da supervia, eles fazem uma paralisação no sistema para evitar que esse trem venha a ser alvo de alguma bala perdida, por exemplo. Então, acho que o senhor conseguiu, deputado, esgotar a situação, o que realmente está acontecendo e a senhora complementou muito bem em relação aos dados estatísticos. Acho que é só. Com a palavra o Coronel Teixeira, comandante do Terceiro Batalhão de Polícia Militar. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Marcelo Simão, deputada Marta Rocha. A minha área é a área do Terceiro Batalhão, é uma área que compreende 23 bairros, onde a gente verifica problemas pontuais, tanto na estação ali de Jacarezinho, quanto na estação de Del Castilho. conforme bem falado anteriormente, a questão da degradação social do entorno é fator contributivo de criminalidade no local. Em razão da criminalidade, ocorrem operações policiais que, por uma questão de segurança, a gente solicita a intervenção, a interrupção do ramal para que não ocorra nenhum dano maior, que, no caso, seria até a própria vida. e, graças a Deus, isso aí não tem ocorrido. Essa interface proposta, ela é muito importante. Eu tenho um exemplo, por exemplo, do metrô da minha área, onde, assim que eu assumi o comando em janeiro, eu fui procurado pelo metrô, me relataram os problemas, me passaram imagens e, com isso, a gente conseguiu debelar os problemas ali na estação, por exemplo, de triagem, onde, no carnaval, fizemos até a prisão de um integrante de bate-bolas que faziam arrastão no local com uma prisão de mais de 40 pessoas. Então, a gente não tem tido mais problema na estação ali do metrô, do pré-metrô. Essa interface, ela é importante. Nós temos um problema, nós tivemos um problema que causou até uma comoção na sociedade, que foi a morte daquela jovem no acesso 4, na véspera do Dia das Mães. Como é que se dava o delito ali? Os marginais, eles ultrapassavam a linha do trem através de um buraco existente naquele muro. Então, houve, eu convoquei ali, de uma forma extraordinária, vários órgãos estatais e privados, que ali fazem parte do processo. Segurança pública não é um problema só de polícia, é um problema de toda a sociedade. Então, eu convoquei Colurby, convoquei a Lança, em razão da linha amarela, subprefeitura da Zona Norte, convoquei a superfície, supervia, e todos os entes fizeram a sua parte no processo. Todos os entes fizeram a sua parte no processo. Infelizmente, a supervia, ela deixou de fazer a sua parte, que era a reconstrução do muro. Então, o terceiro batalhão, junto com a sua prefeitura, nós levantamos o muro novamente ali para evitar os delitos. Então, isso é só um exemplo de que a participação de todos, essa interface, ela é importante para o processo de segurança pública. Então, fica aqui a minha dica, e eu disponibilizo o terceiro batalhão para receber, para receber os integrantes da supervia, para a gente poder discutir segurança pública e chegar a um bom senso. da minha parte, é só. Obrigado. Eu vou passar a palavra para os delegados que estão inscritos aqui, e depois eu vou passar para o Marcelo Franco, da supervia, e logo após, eu vou passar para a agência reguladora e para o secretário de transporte, para em cima do que foi discutido, a agência reguladora, não, vou passar agora a palavra aqui para o doutor Paulo César Guimarães, delegado da DGPB. Por favor. Delegado, está aí? Aqui. Ah, está faltando. Ah, está, ok. Alô? Senhoras e senhores, bom dia. Desculpe a breve saudação, mas é para ser, para ter brevidade no nosso discurso. Meu nome é Paulo César Guimarães, eu represento aqui a chefia de Polícia Civil. Devo dizer que a Polícia Civil tem um interesse um tanto mais amplo nessa questão, porque o olhar da Polícia Civil enfoca alguns interesses do cidadão, afinal, a Polícia Civil nas suas atividades de investigação e é a primeira defensora dos direitos do cidadão. As atividades de qualquer empresa no meio social, ela pode provocar reflexos que tem interesse, que a Polícia Civil tem interesse em conhecer. As atividades da Supervia já é de nosso conhecimento, nós atuamos na Baixada Fluminense, vou falar daquilo que afeta a Baixada Fluminense, já é do nosso conhecimento há alguns anos e há alguns anos nós vemos inteirando com as atividades da empresa. Primeiro de tudo, a questão do foco na segurança pública tem duas vertentes. A primeira é a do usuário, as estatísticas que acontecem de roubos e furtos contra o usuário e a vertente da empresa, que são as estatísticas de roubos e furtos contra as empresas. nas bilheterias, nesse sentido. Segundo o nosso levantamento, o delegado da área que vai poder falar um pouco melhor, esses números são pequenos, não são tão interessantes no conjunto da segurança pública e nas medidas de polícia judiciária tem sempre seu caminho certo de investigação. São os furtos dentro nas estações ferroviárias, as bilheterias. As bilheterias têm volume numerário esvaziado em vista dos bilhetes de transporte, ou seja, não há roubos importantes nas bilheterias que a polícia civil tenha registrado para isso. Bom, mas nós temos também um outro foco que são as passagens de níveis. Na Baixada Fluminense ainda existem as passagens de níveis. Existem também algumas ocorrências onde o usuário ele é lesionado no embarque e no desembarque das composições. E existem acidentes que ocorrem nas passagens de níveis. Acidentes graves com morte. Anualmente, inclusive, há, por exemplo, para citar um exemplo, São João de Miriti é feito um simulado de colisão de trem versus ônibus. Onde todo o aparato de segurança pública, bombeiros, corpo de bombeiros, polícia civil, polícia militar, perícia, órgãos de trânsito, todos eles são envolvidos para se entender como aquilo funciona. Existem algumas reuniões prévias, eu estou citando esse exemplo para poder se entender como a coisa se engloba um pouco mais. E onde os custos, talvez, que a Superv esteja calculando e não mencionando aqui, onde os custos podem, talvez, não trazer um bom negócio para a empresa. nessas reuniões, nós percebemos que todas as passagens de níveis na Baixada Fluminense não têm cancela, não possuem mais cancela física, existe a luminosa e a sinalização, e as prefeituras locais colocam a gente de trânsito, bloqueando o trânsito. A pergunta foi por que que não existe mais cancela física? A resposta foi porque a cancela é muito cara, ela custa mais de 100 mil reais e o usuário, a pessoa que ultrapassa aquela cancela, ela costuma forçar a passagem e quebrar a cancela. E a Supervia não quer, não tem dinheiro para repor essa cancela que custa mais de 100 mil reais. Até perguntamos se havia alguma coisa que podia ser desmontável, a exemplo dos pedágios de veículos automotores, automotores, mas nós não tivemos resposta. Ao que parece, a preocupação é um tanto quanto dos custos de operação. Mas a Polícia Civil avança um pouco mais nisso porque ela tem alguns inquéritos em andamento, ainda possui alguns inquéritos em andamento sobre esses acidentes com homicídios, pessoas que morrem atropeladas nesses acidentes. E eu posso afirmar que alguns inquéritos continuam andando por alguns anos, por dois, três anos, quatro anos, porque simplesmente as requisições da autoridade policial não são respondidas a tempo pela supervia. Às vezes, requisições como quem é o condutor da composição. Os delegados, o delegado que atua aqui na delegacia, que atua diretamente com esses inquéritos policiais, pode confirmar isso. Isso provoca um prejuízo muito grande para a investigação policial. e a investigação policial não é por si só o objetivo. A investigação policial também prepara a indenização do cidadão. É ali que você vai ter as perícias e a compreensão para saber se houve culpa de quem. E, quando uma investigação não chega a termo, o cidadão perde. Então, eu quis trazer essas preocupações para ampliar o debate, aumentar, que não é uma questão apenas de segurança pública de quem é furtado ou roubado, mas um problema conjuntural que a polícia civil tem um olhar um pouco mais profundo sobre isso. Inclusive, nesse caminhar do inquérito policial, ela pode se ver forçada a tomar algum outro tipo de entendimento. Todos conhecem sobre o dólar eventual, o dólar alternativo, que é quando você prevê uma situação, sabe que ela vai acontecer, você não toma as medidas necessárias para prevenir aquela situação, você pode estar incorrendo num dólar eventual, como é o caso de não colocar uma cancela física para impedir a passagem dessa pessoa. Então, o senhor Smith, desculpem trazer uma palavra um pouco mais grave sobre esse assunto, mas é uma preocupação que eu entendo, que nós entendemos na polícia civil pertinente. Muito obrigado. Doutor Paulo, só para engrandecer sua falação, sobre essas cancelas, por exemplo, fala-se por São João de Miritia, até na época o comércio local que bancou essa cancela. É isso aí, nós temos que botar em pauta essa discussão, até com o representante da Supervia, eu nem sei o valor de uma cancela, você falou R$ 100 mil, uma cancela, achei que é muito caro uma cancela que seja esse preço, também não tenho noção, não sei, pode ser achar caro, pode achar barato, mas essas cancelas, eu acho que elas têm sim, elas têm que voltar a funcionar, principalmente na Baixada do Norte, que praticamente quase sempre tem acidente, é com pedreste, é com veículos, então está sempre acontecendo. Só mais uma pergunta que eu queria fazer ao senhor, existe algum planejamento especial na área da inteligência para conter a violência na região do Jacarezinho? Existe algum trabalho naquela região? A questão do Jacarezinho é uma questão que não afeta o meu departamento, mas eu posso responder genericamente, ela transcende a questão da Supervia aqui, porque atualmente o Rio de Janeiro tem alguns focos de preocupações de segurança pública, o Jacarezinho é um, o Pedreira, o Chapadão é outro, então nós temos alguns focos que englobam o planejamento de ações de segurança pública. Para a resposta sobre esse tema, eu não sou a pessoa adequada, aí precisaria ter alguém que está envolvido nesse planejamento, até para saber o que pode ser mencionado publicamente, o que não pode ser, posso dizer que genericamente é uma preocupação muito séria da Polícia Civil, porque ela tem, ela atua em conjunto nas questões de segurança pública. Muito obrigado. Queria estar à presença aqui do nosso amigo deputado Carlos Osores, aqui presente, e com a palavra Heraldo Paquete Espino, uma filha, delegado, titulado da 25ª Delegacia de Polícia, por favor. Bom dia a todos. A 25ª Delegacia de Polícia é a distrital que atua na área do Jacarezinho, Rato Molhado, enfim, é a que pega essa área mais conflagrada ali, que está em questões do problema da segurança. Nós podemos afirmar que uma situação que foi pontual, essa interrupção da movimentação da malha viária ali, ocorreu até agora esse ano, talvez alguma coisa em torno de umas 10 vezes, e essa que teria sido uma rumorosa que foi se não me falha a memória, 22 de abril, foi decorrente de dias anteriores a polícia ter feito a prisão de um dos líderes do tráfico naquela localidade e aí ocorreram manifestações dos criminosos e a polícia respondeu com, colocou a polícia militar, botou o policiamento para bloquear as manifestações, enfim. O que acontece é uma área sensível, é uma área que tem um tráfico ainda resistente, nós temos investigações em andamento para, já finalizando, para, vai arredondar com algumas prisões para os criminosos que atuam naquela localidade. O que ocorre é esse problema da segurança ali na via, como disse o doutor Paulo César, enfim, os colegas da polícia militar, a área ali, eu falo porque eu conheço, eu entro ali, eu vejo aquilo ali, a doutora Marta sabe que a gente atua direto nessas comunidades, o que acontece, você tem a linha do trem, tem uma área que o pessoal chama que é a rua da feira ali, e é uma movimentação muito grande de pedestres, de populares, as pessoas andam por ali direto, passam carro, não tem realmente passagem de nível, não tem muro para evitar passagem em qualquer área, então não existe o isolamento da área, da rede de trem, da linha do trem, e que fica tudo em aberto, é uma área muito aberta, até para a gente, se a supervia se prestasse a colocar muro ali para evitar, ficaria mais fácil até para a polícia entrar e sair, porque eu estaria tendo uma área para se, você estaria até protegido, até a própria polícia, a última vez que eu estive lá, deve ter alguma coisa aí de umas três, quatro semanas, foi para resgatar um corpo lá no interior da favela, e eu vi bem, muita criança passando na linha do trem, fica uma movimentação muito grande, e, em decorrência disso, nós temos um número razoável de atropelamentos de pedestres, pessoas ali por trens, e isso é uma coisa que não deveria acontecer no nível, no padrão que tem, que está acontecendo, então, penso eu que existe uma necessidade realmente de isolar um pouco mais aquela área por onde os trens passam, se puder ser feito, se puder ver, eu não, não é a área nossa, nossa área, eu estou detectando e estou falando o que bate na delegacia, as investigações e tudo para atacar o tráfico estão em andamento, a tendência é diminuir esses confrontos, a tendência é como já está hoje, a área já está bem mais calma do que estava há dois meses atrás, e o que a gente pensa que o que pode fazer para melhorar são essas ações pontuais, como, por exemplo, a situação para isolar a linha do trem, penso que disputou a disposição qualquer pergunta em relação à segurança na área ali, investigações e, lógico, com as limitações de sigilo, mas o que a Polícia Civil pode fazer está sendo feito. Nós temos dificuldade de obter informações com a Supervia, comunicação de roubo ou de furto, não é nem roubo, comunicações de furto de bens patrimoniais da Supervia chegam com atraso, inviabilizando a realização de perícia, que poderia vir a facilitar uma investigação, nós não temos, então, essa colaboração direta, não existe um contato direto, e essas são algumas das dificuldades que nós temos para avançar nas investigações. Só para acrescentar aqui, na falação do doutor Heraldo, eu queria que o Marcelo Franco, diretor jurídico da Supervia, anotasse essa reivindicação dele, e eu queria aproveitar e acrescentar essa mesma reivindicação dele sobre tudo aberto, criança passando a linha do trem, a estação de Belfort praticamente é a mesma coisa, chega a ter casas na beiradinha, barraquinho, camelô, eles até deram uma ajeitadinha na estação, pintaram, ajeitavam, pintaram só, enfeitaram o pavão, não foi mais nada, mas é a mesma situação que o doutor lhe falou, é tudo aberto, passa pela linha, entra para o outro lado, é camelô, desguarda o material lá dentro da linha, então, era importante anotar isso aqui, que na hora da sua falação, você já esclarecer isso, a posição da Supervia. E antes de eu passar aqui para o Marcelo Franco, eu queria passar aqui para o deputado que está com compromisso, o deputado João Peixoto, por gentileza. eu só quero parabenizar aqui a nossa presidente da Comissão de Segurança, deputada Marta Rocha, por essa iniciativa que fez, trazer essa audiência pública da segurança aqui para dentro da LER, isso aqui é muito importante, deputado, a senhora que tem uma preocupação muito grande com a segurança, a senhora que já foi delegada, e eu fico feliz em poder estar participando também junto com o nosso presidente da Comissão de Transporte, o deputado Marcelo Simão, na qual eu também faço parte da Comissão de Transporte, e eu fico feliz em poder estar aqui trazendo esse debate aqui para dentro dessa casa, só assim que nós podemos fazer alguma coisa para esse povo do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou pedir desculpa porque vou ter que me ausentar, mas pode contar com a gente, nós estamos junto para qualquer coisa que for preciso. Muito obrigado. Antes de passar também a palavra para o Marcelo Franco, eu queria ouvir também o doutor Álvaro de Oliveira Gomes, delegado da 54DP lá de Belfor, por favor. Bom dia a todos. Procurando também ser bastante incisivo em razão à brevidade do tempo que nós temos, quando me foi passada a informação sobre essa audiência, eu busquei fazer um levantamento sobre as ocorrências em relação à linha férrea, em especial à circunscrição que afeta a nossa delegacia, que é a delegacia de Belfor Rux, 54DP. Os números que nós encontramos foram de 20 ocorrências, bate muito próximo do que a Polícia Militar já trouxe. Parte dessas ocorrências, acidentes, sofridos pelos usuários, torce o pé no vão entre o trem e a plataforma, e a grande maioria ocorrência de furto. Furtos esses que eu não poderia afirmar aos senhores que ocorreu exatamente no ramal de Belfor Rojo, porque muitas vezes o cidadão ingressa em outro ramal, percorre todo o trajeto, ao chegar ao final em Belfor Rojo, ele se dá conta de que perdeu o celular, perdeu a carteira, ou que perdeu as chaves, e isso acaba entrando para a estatística de Belfor Rojo, pela falta de local exato e, consequentemente, pesa para todo o ramal. Dessas ocorrências, três foram encontrados os crimes de roubo, realmente, praticados, geralmente, por usuários de drogas com armas brancas, pequenos roubos, roubo de celular de usuários, mas, como já foi bem dito aqui pelo deputado, para o número de usuários que comporta na estação de Belfor Rojo, esse número é muito diminuto. Em relação à criminalidade e roubo de patrimônio, o que foi encontrado mais acentuadamente era no entorno, não na estação em si, não na linha ferra. Número esse que já diminuiu drasticamente nos últimos anos, porque, lá em Belfor Rojo, nós temos a felicidade de ter uma integração muito grande entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Todas essas informações foram passadas para o comando, tanto o comando anterior quanto o comando atual, e a atuação deles tem sido muito firme. O planejamento do horário de pico que eles têm atuado fez diminuir drasticamente o número de roubos também no próprio entorno. E, agora, eu posso falar da parte da Polícia Civil que nós buscamos fazer o que nós chamamos de repressão qualificada. Não basta apenas você elucidar o caso, você deve elucidar o caso e trazer os elementos necessários para que aquele sujeito seja responsabilizado e neutralizado. Com isso, nós conseguimos, já na delegacia de Belfor Rojo, nos últimos dois anos e meio que nós estamos, mais de 600 roubos elucidados com a autoria. E eu trago essa informação para afirmar o seguinte, dentro desse estudo que nós podemos fazer com mais de 600 criminosos identificados e pedidos de prisão, eu não posso afirmar que tenha necessariamente um segmento de ladrões, de bandidos especializados no roubo dentro do transporte de massa na linha ferra, aos trens da supervia. Bate de muito o número de roubos ao coletivo, ao transporte alternativo feito por vans. Dentro do espectro de usuários que nós estamos utilizando a supervia, esse número é muito, muito diminuto mesmo. É quase que insignificante. Claro, o nosso objetivo é que sempre seja zero, mas próximo dos outros é um número muito diminuto. E eu gostaria também de aproveitar para acentuar, pensando um caso de exemplo, quando houve um suicídio na linha ferra, uma senhora que colocou o rosto na linha ferra, para eu conseguir oficiar que o maquinista fosse depor, eu levei em torno de dois meses e não havia culpa dele realmente, foi elucidado ao final do inquérito, realmente se verificou que não houve culpa por parte dele. Mas apenas para que ele fosse lá depor e esclarecer, realmente nós encontramos uma dificuldade muito grande, muito grande mesmo. Agora, em relação à criminalidade nesse ramal de Belfor Roxo, o que a Polícia Civil pode falar é que o seu trabalho tem sido bem feito, nós temos feito um número de prisões, principalmente de roubo a transeúnte, roubo a estabelecimento comercial muito grande e são esses sujeitos que vão acabar porventura, eventualmente, fazendo também um roubo dentro de um trem. Mas eu não diria que tenha uma criminalidade especializada nesse tipo de atuação no município de Belfor Roxo. Uma palavra ao Marcelo Franco, diretor jurídico da Supervia. Mas, só para engrandecer, o doutor Álvaro, mesmo na falação do doutor Álvaro de Oliveira e na falação do coronel Cândido, comandante do primeiro CPA, estou sentindo que não está havendo uma parceria da Supervia com o poder público. Não está havendo uma parceria. Eu acho que nós já temos todas as dificuldades que é conhecida em termos de segurança. Existe toda a dificuldade, falta de contingente, dificuldade de acesso nas comunidades, todas as dificuldades que todos nós conhecemos. E está parecendo que uma coisa que não poderia acontecer está acontecendo. A Supervia não está tendo essa parceria com a Polícia Militar, não está tendo parceria com a Polícia Civil. Eu acho que tem que ter um respeito, tem que ter essa parceria. E até com os próprios prefeitos dos municípios que dificultam. eu não posso pedir para fazer uma limpeza, às vezes até a manutenção dos locais onde passa o trem, pela sujeira, pelo matagal, isso tudo dificulta até a ação da Polícia. Se entra no lugar com o matagal tudo sujo, cheio de enturo, como é que a Polícia vai agir ali dentro? Então, algumas vezes, alguns prefeitos pedem e sentem essa dificuldade de ser atendido. Então, do meu ponto de vista, pelo que eu estou sentindo aqui, está faltando muito, deputada, essa parceria, esse apoio à Polícia Civil, esse apoio à Polícia Militar. E é interesse da própria Supervia. Só se eles estão com má fé. Tem interesse que aconteça esse tumulto mesmo nesse trajeto de São João Belfort Rojo, porque não está dando lucro. Só se for isso. Aí, isso é covardia fazer com os usuários. Não é verdade? Então, por gentileza, o Marcelo Franco. Obrigado, deputado. Bom dia, deputado Simão, deputado Marta Rocha, deputado Osório, demais autoridades aqui presentes. Agradeço a oportunidade para esclarecer alguns pontos, hora levantados anteriormente e agora e todos aqui anotados. Começo pelo primeiro. Eu tive cuidado de, internamente, levantar todas as notas enviadas à imprensa sobre a possível devolução do ramal. E não houve nenhuma nota que a supervia declarasse que devolvesse o ramal. Muito pelo contrário. Todas as notas ressaltaram que foi uma interrupção pontual para a questão de segurança pública no entorno. Ou seja, o objetivo é preservar a vida do usuário. Então, eu acho que é um fato aqui, incontroverso, que é um fator alheio a nós, mas que nos afeta, que é o estado de degradação que existe no entorno de partes daquele ramal. Um outro ponto que eu também gostaria de levantar seria a alegada falta de comunicação ou interação entre supervia e a comunidade ou as comunidades do entorno do ramal Beaforrojo. Em 2004, a supervia celebrou com o Ministério Público do Trabalho um termo de ajustamento de conduta quando se comprometeu a celebrar acordos e contratos com as associações de moradores para que os moradores das comunidades limpassem o ramal, prestassem auxílio e demais serviços. E a supervia desde então celebra esses contratos com as comunidades. São mais de 200 pessoas por comunidade. Então, essa falta de comunicação não existe. eventualmente se identificarmos uma falha pontual ou uma melhora sempre estaríamos abertos a essa comunicação com a comunidade. Ou seja, eu presto contas tanto a comunidade quanto ao próprio Ministério Público do Trabalho que faça fiscalização se eu celebro esses contratos, esses convênios com as comunidades lindeiras. Um outro ponto que eu levo como dever de casa é a comunicação entre a área de segurança supervia com todas as autoridades aqui presentes da Polícia Militar e da Polícia Civil. me chamou a atenção porque os dados internos de vandalismos, assaltos, furtos de cabo, etc., me passavam impressão, não estou aqui afirmando, mas uma subnotificação. Então, essa falta de comunicação, essa comunicação talvez não tão bem feita entre a supervia e as autoridades levaria esse dever de casa para reforçar, para justamente evitar isso que eu estou achando um indício, não estou afirmando, de subnotificação de casos, que eu acho que ajuda a todo mundo a resolver esse problema. Um outro ponto, deputado Simão, muito bem levantado é a questão das passagens de nível. Internamente, na supervia, existe uma equipe específica designada segurança do tráfego que eu coordenei durante alguns anos e hoje tem uma área de sustentabilidade que envolve também a questão de relação com as comunidades e nós temos mapeados em todo o sistema ferroviário todas as passagens de níveis oficiais e as clandestinas, ou seja, criadas irregularmente pelas comunidades. e todas as passagens oficiais sofrem manutenção constantemente. E a questão da cancela ou da forma de você alertar aquela passagem de nível, a supervia segue rigorosamente as regras da BNT, ou seja, fluxo de passageiros, fluxo de carros, de caminhões, etc. E quando há necessidade, como nós dizemos tecnicamente, colocamos na passagem de nível ativa, ou seja, com cancela, com sinal, etc. Um outro ponto que também é levantado hoje seria... Eu só não entendi uma coisa. No caso, não há necessidade, por exemplo, qual o critério que vocês usam para a necessidade da cancela ou não? Por exemplo, São João de Meriti, um movimento monstruoso, num centro comercial monstruoso, muita gente para lá e para cá e não tem cancela. Até tem, porque a supervia não quis colocar. Aí aceitou o comércio local, colocou. Aí quebrou, não deu manutenção, não teve interesse, ficou sem a cancela lá. Então, como vocês avaliam isso? Onde há necessidade? E lá, morte, quase todo dia tem uma morte, quase todo dia tem um acidente. Eu tive, infelizmente, eu perdi um sócio ali também, negócio de carro, passando o carro na madrugada, naquele horário que os trens cruzam de madrugada, se guardam, passa um trem, aí você pensa que passou o trem, ele arrancou, aí vinha o outro lado, cruzando na madrugada, se guardam. Então, com a cancela não aconteceria isso, porque a cancela não deixava acontecer esse erro. E mais uma outra pergunta também, quantos passageiros o dia que a supervia transporta naquele trecho ali, por favor? Presidente, o senhor me permite, para não perder o raciocínio? Por favor. Eu queria entender melhor o que é esse contrato com a comunidade, que não ficou claro para mim. Boa pergunta. E queria entender melhor também o seguinte, o senhor afirma que, nos locais onde há uma estação autorizada, digamos assim, não clandestina, a supervia intervém. Mas e nas estações consideradas clandestinas? Qual é a ação que a supervia faz ou para inibir, ou para buscar apoio para inibir? Porque eu acho que, se partir da premissa que aquela eu uso até um outro termo diferente que não foi estação, qual foi o termo? Passagem de nível. Passagem de nível clandestina. Mas se a gente apenas aceitar que aquela passagem de nível é clandestina e ter aqui o que eu chamo de síndrome de Pilates, todo mundo lava as mãos e Cristo é crucificado, aí eu acho que também tem que haver alguma diretriz. Ou é a diretriz de acionar o órgão competente para que a gente possa evitar isso. Só para a gente contribuir aí para a sua... Ótimo, presidente. Vou aproveitar também para fazer uma pergunta na fala do nosso diretor jurídico da Supervia. Havia sido combinado há mais ou menos um ano e pouco atrás, foi feita uma reunião no Centro de Comando e Controle da Secretaria de Segurança com a Supervia presente, com a Polícia Civil, o delegado Mauro, que coordena o Codepol lá no CICC, para fazer um caminho de notificação de incidentes ou de problemas mais rápido. Inclusive, se havia criado um protocolo que os próprios agentes de segurança da Supervia haveriam a ter, enfim, uma comunicação direta com o Centro de Comando e Controle para haver uma reação mais rápida em caso de sinistros, em caso de roubos, acidentes e até mesmo no caso de acidentes fatais que gerariam uma interrupção da via. A própria AG Transp participou dessa reunião e ficou combinado que se estabeleceria de curtíssimo prazo essa comunicação mais curta. Me surpreende aqui os dois delegados de área a dizerem que estão tendo dificuldades em obter informações, obter esclarecimentos, receberem notificações. Eu queria saber se isso, de fato, foi implementado e o que poderia ser feito para que as autoridades policiais recebessem mais rapidamente essas informações. Vou começar pelo esclarecimento da deputada Marta Rocha. Na passagem de nível clandestina, a Supervivente tem uma equipe designada material de via que fecha as passagens clandestinas. O fechamento vai depender do tamanho, a estrutura do local, etc. Ela fecha e faz o registro. E, simultaneamente, dependendo do município ou se é município do Rio, a gente também notifica as autoridades dando conhecimento, tira foto, etc. Então, tem esse acompanhamento também. Eu tenho que ver internamente quem é a autoridade, mas, geralmente, é a parte de transporte. Exatamente. Mas tem esse cuidado, não largamos de mão, muito pelo contrário. Por que não largamos de mão? Toda passagem de nível, inclusive a oficial, ela cria um impacto no sistema ferroviário, porque o trem ou tem que reduzir a velocidade ou tem que interromper a sua passagem. Então, isso gera um efeito dominólico de outros trens que vêm atrás. Na informação dada pelo delegado da 25DP, doutor Harold, e aí, lembrando, que a fala, pelo menos noticiada, é de que a interrupção seria em razão da situação do jacalhezinho, essa passagem de nível era clandestina ou não? Deputado, eu tenho que ver nos registros internos se é clandestina ou não. O senhor tem ideia de quantas passagens de níveis existem? A supervia tem? Clandestina. Clandestina, mais de 300. E não clandestina? Mais de 120. Agora, o outro ponto que eu lembrava do deputado Osório, eu me recordo... Posso fazer mais uma pergunta? Me permita, presidente. Tenho vontade. Na análise, considerando que a supervia tem uma gestão de segurança, com certeza, tem um belo centro de monitoramento, diante dessa questão, já que se aponta o jacalhezinho, o senhor poderia nos dizer quais foram as ações promovidas pela supervia que pudesse impactar essa questão da segurança que é apontada pela própria supervia? Está, Marcos. Está, Rocha. É uma situação muito delicada. Eu dou um exemplo recente. Até para fazer manutenção dos trilhos, troca de dormentes, a supervia tem que, entre aspas, negociar com a comunidade. Sob pena de nossos trabalhadores nem poderem pisar ali. Então, é uma situação muito delicada. Internamente, posso verificar, responder para a excelência posteriormente, mas a última informação que eu tenho não é a falta de vontade, mas, de novo, é o receio de acontecer uma tragédia. Mas, complementando a questão da passagem de nível, as regras da BNT, deputado Simão, fixam vários critérios de tipo de cancela para colocar no sistema ferroviário. Então, a supervia faz um estudo técnico para cada passagem de nível oficial, ou seja, ficam peritos ali 24 horas ou o tempo que for necessário, contando o número de carros que passam ou de pessoas que ali trafegam para atravessar e confrontam com o tempo por hora, por dia, etc. E vai na tabela da BNT e verifica qual tipo de cancela necessária. Então, tudo isso, a gente segue as regras padronizadas. Um outro ponto importante é que a BNT conversa com o Código Brasileiro de Trânsito, onde o trem tem prioridade no tráfego, ou seja, um veículo motorizado chegar na passagem de nível tem que dar prioridade ao trem, e não ao contrário. Então, a Supervia também faz campanhas, recentemente fez a campanha pela primeira vez na televisão de justamente observar a questão das normas de trânsito, para a campanha Não Caminhe Pelos Trilhos. Isso foi uma campanha social muito importante. E, respondendo ao ponto levantado para o deputado Osório, me lembro dessa reunião e está faltando uma parte instrumental. Se eu não estiver enganado, faltaria uma regulamentação e depois a celebração de um convênio para que esse fluxo de informações se desse quase de maneira instantânea. Olha só, eu posso, o presidente me permite, naquele momento duas providências haviam sido combinadas. Uma, a comunicação imediata entre a área de segurança da supervia e o CICC, isso seria feito até através de uma rede de aplicativos dentro do próprio CICC, que permitiria essa comunicação rápida e mais ágil. E a outra questão, de fato, seria a celebração de um convênio e, eventualmente, seria até uma resolução conjunta, talvez, ou um decreto do governador para um protocolo de ação no caso de um grande sinistro, porque são duas questões diferentes. Uma questão é a comunicação de incidentes, de roubos, de paralisação, de risco aos usuários ou de crimes que, eventualmente, tenham sido cometidos ou estejam sendo cometidos na via ferro. E a isso havia sido combinado de haver uma comunicação direta entre a segurança da supervia, o CICC e também o batalhão ferroviário da própria polícia militar. E a outra questão era uma coisa mais ampla, que permitiria à Polícia Civil ou permitiria ao Corpo de Bombeiros a retirada de corpos de eventuais acidentes com morte na via férrea de maneira mais rápida, talvez, no caso, sem a própria chegada da perícia em algumas circunstâncias, de modo que, no caso de um acidente, não prejudicar a linha como um todo e milhares de passageiros. Então, uma coisa é uma comunicação mais pontual que eu acho que atenderia os delegados e atenderia a agilidade na comunicação de crimes. E a outra questão realmente é uma questão mais complexa, que, eventualmente, a Secretaria de Transporte pode ter uma informação, porque demandaria um entendimento entre várias secretarias, um entendimento maior. E o nosso espelho foi, inclusive, uma regulamentação do Estado de São Paulo, que tem um protocolo de atendimento de liberação de corpos em vias férreas mais rápido e mais expedido. Talvez o nosso procurador pudesse dar uma informação. Mas, com relação a isso, é importante que o senhor verifique internamente, dentro da segurança da supervia, se isso está acontecendo. E o contato era o doutor Mauro no Centro de Comando e Controle. Talvez o doutor Paulo César possa nos ajudar nesse processo. Está certo? Acho que, pelo que está claro aqui, a nossa deputada Marta Rocha apontou com precisão, não está havendo uma comunicação adequada entre a supervia e as autoridades policiais que pudesse melhorar o atendimento àquela população que usa esse ramal tão importante do nosso sistema. Marcelo, Franco, eu queria que você focasse o objetivo da audiência. Deputado, só um minutinho. Só para responder a colocação. Só um minutinho. Eu queria que você focasse em cima do objetivo da audiência pública, que é o que realmente está acontecendo com o ramal de Belfor Roxo. Ponto. Essa interrupção temporária do ramal irá prejudicar quantos passageiros dia, que eu já perguntei. Eu queria, de novo, focar em cima dessa situação. Se realmente existe essa possibilidade e depois vou passar para a agência reguladora para dizer se rege alguma coisa na concessão que permite vocês pararem de fazer esse serviço no ramal de Belfor Roxo. Por favor, tu pode finalizar. É só uma questão. No fato, a atividade do CICC é posterior ao fato. Aconteceu um acidente. O Mauro Henrique Vieira Braga, que é o delegado que atua como ponta de lança da Polícia Civil no Centro de Controle, tem realmente uma preocupação muito grande na liberação de vias, na agilização da perícia. Isso só acontece quando as devidas comunicações são efetuadas. sem comunicação, os órgãos não estartam o funcionamento. Ele tem toda a razão. Eu queria só fazer mais uma segunda colocação sobre um alerta procedimental da Polícia Civil quanto à questão das responsabilidades civis. Todos sabem que a legislação imputa às ferrovias a responsabilidade civil objetiva, a responsabilidade sem culpa no acidente. O dever de indenizar seria dela, mas a Polícia Civil apura as responsabilidades com culpa. E a gente volta a repetir o seguinte, quando você percebe que a probabilidade de um acidente acontecer naquele determinado local e por conta de que você não adotou cautelas que era da sua ordem a adotar, e se você não adota tais cautelas, você está agindo com imprudência. E quando você sabe que você não adota tais cautelas porque você está privilegiando o lucro ou gasto majorado e você não adota tal cautela como, por exemplo, uma cancela, você está assumindo o risco daquilo acontecer. E para a polícia assumir o assunção de risco é dólar. É só um alerta que a Polícia Civil, os delegados são autônomos, eles têm entendimento, podem passar a adotar esse entendimento. Então, Marcelo, vamos focar no objetivo da audiência pública, por favor. Então, deputado Simão, na parte de interrupção, a supervia reitera que jamais teve a intenção de devolver ou interromper de maneira definitiva o ramal. E quanto à interrupção pontual, temporária, nesse período, a supervia jamais deixou de operar o período superior a 12 horas, justamente em função dos conflitos armados que ocorreram nas comunidades, a lei federal 8987, artigo 6º, diz expressamente que o serviço público pode ser interrompido por questões de segurança. E, no caso específico da supervia, a cláusula décima confere o mesmo direito à supervia de interromper o serviço por questões de segurança, caso fortuito e força maior. Então, a supervia, em nenhum momento... Essa interrupção, como é que é? A interrupção, por exemplo, existe conflito armado, os agentes de controle da supervia que estão na estação ou trafegando na linha, entram em contato com o centro operacional e, automaticamente, aquele trecho interrompido. E, quando aquele conflito ou temos a percepção que não há mais risco para o passageiro, o tráfego volta a correr novamente. Então, é uma interrupção pontual para preservar o passageiro. Então, acho que o ponto, deputado, acho que eu fui... Eu vou passar agora, antes de passar para o secretário de transporte, eu vou passar aqui pela agência reguladora, o César. Uma estrangeira aqui, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, deputado Osório. Bom dia, deputada Marta Rocha. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. É sempre bom voltar de casa e falar um pouco da sempre transparência, com a transparência que a gente faz em relação ao trabalho da agência. Respondendo de forma objetiva a questão do ramal de Pio Forrocho, a Supervia, pelo contrato de concessão, não pode interromper absolutamente nada, não pode parar de operar. O que pode é, pontualmente, ter algum tipo de situação que obrigue a segurança. Aí é normal. Qualquer lugar, não é? Qualquer lugar é assim. E qualquer mudança nesse sentido tem que passar por uma série de questões, de discussões, com poder concedente, com vocês aqui, com a agência, para poder fazer qualquer tipo de atuação para qualquer eventualidade em relação ao ramal do Pio Forrocho em relação ao contrato. Então, de forma objetiva, não, a Supervia não pode parar de operar o ramal de Pio Forrocho. Existe alguma penalidade a ser aplicada na Supervia em caso que haja interrupção do ramal? Existe o contrato de concessão? O que ele tem penalidade prevista. Existe penalidade? Sim, existe o processo regulatório que a gente abre em relação à performance da Supervia nos ramais que eles operam. Então, no ramal de Pio Forrocho, não me lembro exatamente o índice de pontualidade que ele tem que atingir, a gente acompanha isso e, eventualmente, se não atingir o índice, a gente abre um processo regulatório e há a questão da multa pertinente em relação à performance. Já foi dada alguma multa lá? Nesse caso, nós abrimos o processo de março agora. Tem um processo aberto de março agora que era para ter sido 83 e eles fizeram em torno de 79% de pontualidade. É um processo aberto que a gente vai discutir, vai dar a oportunidade deles argumentarem o porquê que não atingiram aquele performance. É um processo normal regulatório. E é bom ressaltar aqui que, nessa gestão da agência, as multas aplicadas, 60% foi nessa gestão. 60% de todas as multas aplicadas na agência, na história da agência, 60% foi dessa gestão. Então, realmente, a penalidade está acontecendo. Só uma pergunta. Pelo que eu sei, nesse ano, teve mais de seis paralisações. Teve um processo só no caso? Não, não. Estou falando que a gente acompanha a performance mensal, não é casa a casa. Então, ele tem que atingir um índice de 83% em relação ao mês de performance, de pontualidade naquele ramal. e teve um processo regulatório. E, obviamente, se foi um incidente de uma ordem maior, é um processo específico para aquele incidente. Você não acha que a agência não está sendo um pouco muito malhada, não tem que ser mais rígida com essas multas, com essas cobranças, tem que cobrar mais, até porque é um órgão que fiscaliza ao lado do usuário. E o usuário está sendo prejudicado principalmente nesse percurso. Deixa eu, deputado, é importante falar. Nós entregamos já o relatório da nossa performance para a comissão do ano de 2015. No total de penalidade, nós penalizamos até hoje 23 milhões. 23 milhões a penalidade em relação a todas as concessionárias. Somente no ano de 2015 foi 6,4 milhões a supervia foi penalizada. Então, a gente está penalizando... E elas pagam isso? Qual é a regra prevista na lei? Eu não vou falar que é igual da barca, não. Que era igual da barca, não. Vocês multam, aí esse dinheiro vai para a própria empresa investir. Não, não, na barca não acontece isso também, não. Não, na barca não acontece isso também, não. Na barca acontecia isso, Comigo, não sei, mas a gente... É, revertia, nós conseguimos mudar nesse último contrato. Ah, sim, não, agora estou falando da nossa gestão. mudada e essas multas tornavam-se para a própria investimento na própria... Então, multava em um milhão, aí essa multa era obrigada a investir no próprio negócio dela para faturar mais ainda. Era um absurdo que existia. Era motivo de chacota aqui nessa audiência. Todo mundo ria, era brincadeira, que multa que não... A pessoa não sente no bolso, deputada, não adianta. Tem que sentir no bolso, que se não sentir no bolso, não vão respeitar. E em cima dessas multas que o senhor falou, que foi dada na Supervia, qual a parte que ela já pagou? Ou não está pagando? Como é que está essa situação? Para a gente poder cobrar isso, elas têm que sentir no bolso para poder respeitar. Então, no ano de 2015, foi 6,4 milhões. No ano de 2016, já estamos na ordem de 1,2 milhões. Como é que é isso? Nós cobramos, eles têm 30 dias para pagar e, por lei, esse não pagou, ele vai para a dívida ativa na Procuradoria Regional do Estado que ele entra e vai discutir com ele. Aí, a Procuradoria Regional do Estado que toma a rédea da negociação. Então, a gente cobra, tem 30 dias para pagar, não pagou, vai para a dívida ativa. É assim que funciona. Então, no caso, agora a Procuradoria que está se... A Procuradoria que é responsável pela negociação das dívidas com a Supervia, com o Barco e o Metro. com a obrigação, estão cobrando essa dívida. Aí, eu entendo. Porque é complicado, é difícil. Mas nunca vai respeitar, infelizmente, sim. Eu acho que o diretor, o Marcelo, pode falar a respeito dessa discussão com a Procuradoria Regional do Estado. Vocês pagam, eles negociam, e esse dinheiro vai para o Tesouro. Vai para... É bem melhor, pelo menos. Quando pagar, Nunca pagam? Não, não cabe a isso, é só isso. Com a palavra agora ao Rodrigo Vieira, secretário do Estado de Transporte, por gentileza. Bom dia, deputado. Presidente Marcelo Simão, bom dia, deputado Marta Rocha, presidente, bom dia, deputado Osório. Em nome do governo do Estado, da Secretaria de Transportes, eu venho reforçar a fala do presidente da agência de que não existe previsão contratual para abandono de ramal nenhum. Não existe essa possibilidade. E a gente acompanha isso com a Supervia. Particularmente em relação a essa interface entre a Supervia e os órgãos de segurança pública, desde que assumi o cargo, já tomei conhecimento e providenciei reuniões para que isso seja aproximado. A Supervia tem uma malha, conforme foi dito pelo próprio diretor jurídico, uma malha que permeia a áreas do Estado do Rio de Janeiro bastante degradadas, outras nem tanto, e que ficam suscetíveis a ações do seu entorno. Isso tem que ser acompanhado pelo poder público, mas isso também tem que ter uma comunicação ágil que permita o poder público tomar as ações para antecipar e, principalmente, para identificar e punir. eu acredito que a Supervia já fez investimentos no seu centro de controle, mas ela não pode parar de investir para garantir a preservação dos seus ativos de rede, os ativos que estão espalhados ao longo de todo o sistema ferroviário. Estou me referindo às cabines de sinalização, estou me referindo aos sistemas de sinalização, estou me referindo a todo o ativo que a Supervia tem espalhado pela rede e que ela faz a sua gestão, é claro, e que sempre que esse ativo é alcançado por um problema de segurança, ela tem que comunicar aos órgãos de polícia para que os órgãos de polícia possam tomar providências. E essa comunicação tem que ser ágil, tem que ser eficiente, e eu acredito até, é minha opinião, que ela tem que ser eletrônica, porque ela tem que acontecer em tempo real para que os órgãos de segurança pública, polícia militar, polícia civil, possam atuar e colher os dados e fatos que possam embasar as investigações. Qualquer empresa, qualquer residência pode ter um alarme, pode ter um sistema de identificação, pode ter um sensor de arrombamento, pode ter um sensor de corte de energia. Eu acredito que a Supervia tem que seguir nesse caminho, porque essa é a forma que ela vai permitir que os órgãos de segurança pública deem a pronta resposta nesses casos em que questões de danificação de equipamentos que são feitas a partir dessas passagens de nível clandestina possam ser prontamente respondidas e não gerem reflexos na circulação. Além disso, eu queria também deixar claro que a Central, que é uma empresa sob minha responsabilidade na Secretaria de Transportes, está atuando lado a lado com a Supervia para identificar essas passagens de nível clandestinas e para atuar em relação à solução dessa questão que gera, sim, interdância no serviço. Cada passagem de nível, o trem reduz a velocidade, cada passagem de nível gera um reflexo no intervalo entre os trens, cada passagem de nível gera uma redução da capacidade de transporte daquela linha. E isso tem que ser solucionado. Nós temos que discutir isso diariamente com a Supervia. E a Supervia, se identificar uma questão que demande uma ação de segurança pública nesse sentido, para fechar um buraco, para tapar uma abertura, tem a nossa parceria para que juntos nós tomemos o caminho de perseguir, de solicitar. e, com certeza, obteremos o apoio da segurança pública para que isso seja corrigido e ganhe novamente a performance da linha. Então, a Secretaria de Estado do Transporte, ela está atenta a isso através da central e acredita que nós temos que avançar ainda mais para poder preservar a qualidade do sistema. Não basta comprar 100 trens. Nós colocamos 100 trens em operação nos últimos anos. Não basta reformar as estações. Nós reformamos diversas estações e estaremos entregando nos próximos 60 dias mais cinco estações reformadas. Nós temos que garantir a performance e temos que garantir a qualidade do serviço e isso se garante acompanhando a malha. Eu estou à disposição aqui, eu trouxe para apresentar aos senhores e para colocar à disposição o novo presidente da central, o Rogério Azamburi está ao meu lado e o procurador que nos apoia lá, o Paulo Henrique, também pode esclarecer qualquer dúvida específica. Secretário, só para facilitar o seu trabalho, você está levantando as passagens clandestinas. A Supervia tem essas passagens todas. A Supervia tem, perfeito. O Mano pede um ofício, eu vou até aproveitar a oportunidade, eu quero um ofício para saber todas as passagens clandestinas e as legalizadas e as que usam cancelas, por gentileza. Qual o critério, no caso, eu quero saber as que usam para poder ver onde não usam, o que acontece para não ter em certos lugares. Deputado, isso é quase que um organismo vivo. Essas passagens são fechadas e são reabertas. Essas passagens são corrigidas e elas voltam a acontecer. Então, isso tem que ser um acompanhamento diário e constante Porque isso é um problema meio social. Exatamente. E os prefeitos do município têm uma dificuldade muito grande sobre isso porque a pessoa não quer dar a volta ou pegar um ônibus e gastar uma passagem, é um arrebento mesmo. Então, se não tiver uma vigilância, principalmente da supervia, um agrupamento, uma pessoa que fiscalize isso constantemente, até para facilitar o serviço da polícia militar, para facilitar o serviço da polícia civil, entendeu? E também nós teríamos que, no caso aqui, eu não sei, eu queria até aproveitar aqui antes de passar a palavra para a deputada aqui, me perguntar a ela, existe um, o pessoal da polícia militar, existe algum estudo para reativar o batalhão ferroviário? Tem algum estudo disso? Não tem? Porque hoje quem faz a segurança, se não me engano, é a supervia, é isso? Tem um agrupamento da PM. Tem um agrupamento, então, da supervia. Da PM. Da PM. E vocês também não têm um apoio? Tem, não é? Deputado, o que acontece? Hoje, existe o grupamento de policiamento ferroviário. Ele fica localizado na central e ele conta com, hoje, o efetivo de 77 policiais para atuação em toda a malha ferroviária. Entendeu? Esse efetivo, anteriormente, em 2010, até 2010, entre 2006, quando existia o batalhão ferroviário ferroviário, era de 350 policiais. Eu ia fazer essa pergunta, achei muito pouco, 70 aí? 77. Eu acho muito pouco. É, infelizmente, hoje, o maior problema que nós estamos tendo nos batalhões, é falta de... Mas, no caso, o batalhão para uma rede tão grande, não é? É muito pequeno, muito pequeno. E, deputado, para auxiliar, a supervia celebrou o convênio com o Estado do PROEIS. A supervia custeia também o PROEIS na malha ferroviária. Deputado, tem que ver internamente em condição. Mas, também, varia da disponibilidade de quantos policiais podem ser contratados via PROEIS. Eu queria só registrar para o senhor Gilberto Estivanelo, Estivanelo, titular da assessoria de Relações Institucionais. Queria me registrar à presença aqui do professor Prazeres que está aqui também, veio nos prestigiar hoje. E vou passar a palavra para a deputada Marta Rocha, por favor, para a gente finalizar. Presidente, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a todos na figura do nosso secretário de transporte e dizer que essa audiência foi extremamente produtiva. mas eu queria me permitir fazer algumas considerações finais e até algumas sugestões. Em primeiro lugar, a Comissão de Segurança Pública, e aí já me reportando ao representante da Supervia, deseja saber quantos policiais militares são utilizados no PROEIS. Porque, quando o nosso comandante do grupamento fala de 70 homens, nós temos que entender que eles vão trabalhar em regime de plantão. Então, esse número será reduzido. É, Caio para 20. São 77. 77, a gente pode dizer que trabalha no mapa de vídeo por três, a gente trabalha numa perspectiva de pouco mais de 22 homens, 25 homens, vamos dizer assim. Até menos, porque a gente tem férias, licenças, licenças por intercorrências de saúde, E aí eu acho que tem que haver também um compromisso da Supervia em investir no PROEIS, porque vai ser bom, sobretudo, para a Supervia. Então, gostaria de estar acompanhando isso um pouco mais. Gostaria também de receber a informação a respeito das passagens de nível clandestinas. E nessa, me permitia ao secretário de transportes fazer uma sugestão, de que, porque ficou claro, pelo menos para mim, que a Supervia alega que em nenhum momento não foi isso que a imprensa passou. E daí eu quero dizer também que eu não vi nenhuma manifestação da Supervia dizendo que a informação não estava adequada. Então, de certa forma, o silêncio da Supervia contribuiu para o nosso entendimento que a questão de segurança estava inviabilizando a circulação, a atividade primeira da Supervia. Então, a gente gostaria de sugerir que essas interrupções, e eu entendo perfeitamente que a legislação autoriza a Supervia a interromper diante do caso de extrema necessidade ou de força maior, mas que houvesse um protocolo que estivesse na memória da Supervia e das forças de segurança. talvez nessa interlocução que haja, já dito aqui, tanto pelo deputado Osório quanto pelo nosso secretário, haja, nessa interlocução que vai haver entre CICC e Supervia, que haja um protocolo, e foi muito feliz a fala do nosso secretário quando ele diz que isso tem que ser tratado em tempo real. A gente tem que buscar toda a eficiência da tecnologia para isso, para que a gente pudesse, ao final de uma temporada, poder examinar quantas vezes e até para a Polícia Civil e a Polícia Militar fazerem essa avaliação também. Claro que não há dúvida, embora não tenha sido dito aqui, não há dúvida que há planejamento, não há dúvida que há ações de inteligência para atuar pontualmente nas áreas de maior incidência. E, finalmente, é na condição de presidente da Comissão de Segurança Pública me permitia fazer uma recomendação à Supervia, porque ficou muito claro aqui, por parte das autoridades policiais e por parte dos comandantes da PM, a ausência de qualquer tipo de interlocução ou atendimento às demandas trazidas pelas forças de segurança. Então, se eu não atendo e, aí, quando eu não respondo uma aquisição, quando eu não apresento um maquinista ou quando eu não comunico à polícia militar as ações que eu tenho notícias, seja através da ouvidoria ou não, e foi muito feliz aqui o nosso presidente quando ele falou que eu quero crer que a ouvidoria da Supervia pode ter outras notícias que não sejam apenas do atendimento primeiro da Supervia, mas, quando eu deixo de fazer isso e, aí, estou me permitindo fazer essa recomendação, eu estou, primeiro, cometendo um crime e, segundo, como muito bem colocou aqui o delegado Paulo César, assumindo o risco de produzir o resultado. Então, que essa audiência seja também uma forma de nós estabelecermos essas relações de forma mais imediata, mais, sempre do âmbito fraterno, que é o que nos conduz, mas mais imediata e mais eficiente, lembrando que, em última análise, o que nos interessa é a satisfação e a segurança do povo do Estado do Rio de Janeiro. No mais, senhor presidente, cumprimentar aí pela sua presidência nessa audiência tão importante para essa Casa. Muito obrigada. Com a palavra, o deputado Carlos Osório, por favor. Obrigado, senhor presidente, obrigado, presidente Marta Rocha da Comissão de Segurança da Casa, muito obrigado por acolher a nossa solicitação de realização dessa audiência pública de um tema tão importante para a população do Rio de Janeiro e da região metropolitana. Queria agradecer a presença dos representantes do governo do Estado, a G-Transp, a própria Supervia e das forças policiais aqui presentes. Olha, acho que o principal objetivo dessa audiência pública foi alcançado. O povo do Rio de Janeiro e os seus representantes terem a certeza, dada aqui, pela Supervia, pela Agência Reguladora e pela Secretaria de Transportes, que não há a intenção e não há a possibilidade de paralisação dos serviços do ramal Belfor Roxo. Essa questão gerou uma grande intranquilidade por conta das notícias veiculadas na imprensa e um grande desassossego, uma vez que esse ramal é um ramal de extrema importância para o sistema ferroviário da região metropolitana do Rio e, no momento que o Estado investe na recuperação desse sistema, seria inaceitável sequer pensar ou cogitar a interrupção do serviço do ramal Belfor Roxo. Eu gostaria também de fazer uma recomendação na linha do que recomendou a nossa presidente da Comissão de Segurança, a deputada Marta Rocha, que a AG Transp pudesse, nos casos de interrupção efetiva do serviço por sinistros policiais ou por questões de segurança, abrir procedimentos independentes para cada caso, para que nós possamos saber e a população, através desse sinistro, obviamente, desse processo, ouvir as forças policiais, se o período de interrupção e se a causa da interrupção foi efetivamente um problema de segurança pública na visão das forças de segurança. Porque, às vezes, um agente da supervia entende que o serviço deva ser paralisado e a gente tem que ter certeza se esse serviço está sendo paralisado adequadamente, corretamente e qual é a visão das forças de segurança nesse tempo dentro do protocolo proposto aqui pela delegada Marta Rocha que até deixará um marco mais efetivo de que pré-condições significariam uma justa razão para a paralisação desse serviço e se a paralisação foi pelo tempo adequado ou se a paralisação se deu por mais tempo do que o necessário. Porque, quando se interrompe um serviço dessa importância, evidentemente, quanto mais tempo o serviço fica interrompido, mais prejuízo é dado ao cidadão que precisa daquele meio de transporte. Então, acho que esse é um resultante importante aqui da nossa audiência pública. E, com relação ao sistema do ramal de Belfort Rocha como um todo, nós sabemos e, pela própria avaliação da agência reguladora e da Secretaria de Transportes, esse ramal, entre todos os ramais da Supervia, é aquele que ainda tem uma qualidade de serviço menos adequada, ou seja, é um ramal que opera numa situação pior do que a dos demais. É muito importante, eu queria deixar aqui a solicitação à Supervia e aos representantes do Estado que possa ser dada uma atenção especial a esse ramal, que nós possamos ter um plano de ação específico em cima do ramal de Belfort Rocha para que ele atinja o mesmo nível dos outros ramais e, a partir daí, claro, o trabalho permanente da melhoria da qualidade de serviço de todos os ramais ferroviários. Eu não acho justo, não acho correto que a população que vive no eixo do ramal de Belfort Rocha, a população de Belfort Rocha, a população de São João de Miriti, da Pavuna, de Costa Barros, Barros Filho, de Honório Gurgel, do Centro de Madureira, enfim, do Mercadão de Madureira tem um serviço de menor, do próprio Jacarezinho, evidentemente, Del Castilho, Triagem, enfim, as estações alcançadas pelo ramal de Belfort Rocha têm um padrão de qualidade pior que os demais ramais. Nós não podemos permitir que isso aconteça e, é claro, que existem razões estruturais e operacionais e eu gostaria de solicitar que a nossa Secretaria de Transportes e a própria Agência Reguladora, junto com a Concessionária, pudessem ter um plano nesse sentido. E dizer, enfim, que, obviamente, estamos chegando às vésperas dos Jogos Olímpicos e alertar aqui, como representante da população do Rio de Janeiro, que o meio ferroviário será um meio muito importante para o deslocamento dos Jogos e será um legado importantíssimo com a inauguração das estações pós-Jogos Olímpicos que nós possamos efetivamente envidar todos os esforços para que, enfim, o sistema ferroviário siga melhorando e que alcance um padrão de qualidade superior após a realização dos Jogos, que o nosso interesse é o legado para a nossa população e vai ser muito importante, enfim, o sistema ferroviário estar no foco das atenções e eu espero que isso possa e tenho certeza que vai gerar um legado positivo. De mais, agradecer a presidência do nosso presidente Marcelo Simão, sempre atento a essas questões e, presidente, essa nossa preocupação comum com a paralisação do ramal de Belfort Rocha, acho que a grande resultante dessa reunião aqui hoje é que isso está descartado e isso é muito importante que foi deixado claro aqui hoje para tirar essa preocupação do usuário do ramal de Belfort Rocha. Agora vamos lutar para que esse ramal possa melhorar a qualidade de serviço, eventualmente reduzir intervalos para que a população possa seguir optando pelo trem, que é o objetivo de todos, privilegiar sempre o transporte de alta capacidade. Obrigado, presidente Marcelo Simão. Eu vou abrir uma exceção aqui. O coronel Cândido pediu a palavra, só para poder encerrar, seja bem breve, só um minuto. Só para registrar que a Polícia Militar, além das unidades convencionais, os batalhões, no caso aqui do ramal Belfort Rocha, o terceiro CPA, a Baixada Fluminense, o segundo CPA, a Zona Oeste e o primeiro CPA, a Zona Norte e Central do Rio de Janeiro, ainda conta com o grupamento ferroviário. Então, quer dizer, não é o grupamento ferroviário o único ator da Polícia Militar, é mais um que se apresenta em favor dos serviços e em favor da população. Então, nós temos todos os batalhões que permeiam, que se localizam ao longo da via do ramal Belfort Rocha, estão prontos para atender as demandas de segurança de todos os usuários e da supervia nessa questão de segurança pública. Obrigado, presidente. O nosso objetivo dessa audiência pública acho que foi alcançado, é acabar com essa dúvida do fechamento do ramal de Belfort Rocha. e dentro da audiência nós conseguimos também, conseguimos não, vamos tentar conseguir esse diálogo melhor, tanto da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Supervia e da Secretaria de Transporte. Isso é importante, pelo que eu vi, o maior problema que nós temos hoje aqui é a falta de comunicação entre as autoridades. Eu acho que o maior problema que nós temos hoje é falta de comunicação e falta de boa vontade dessas autoridades. Então, eu acho que nós temos que daqui para frente trabalhar em cima desse contato e dessas informações. Queria agradecer aqui a Agência Reguladora, como sempre presente aqui, atendendo a comissão. Queria agradecer também toda a Polícia Civil, Polícia Militar, a Supervia, o deputado Carlos Osório, no qual é uma pessoa experiente, foi secretário do Estado, do município, do Estado, tem uma experiência muito grande e tem muito a ensinar a gente, a orientar. Queria agradecer também o secretário de Transporte, a deputada Marta Rocha também, em cima da segurança, tem uma experiência também muito grande. Então, só somamos benefícios para os usuários. em cumprimento às normas regimentais, declaro encerrados os trabalhos da presente audiência pública e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.